Meu bem, o que você tá fazendo? Tô procurando alguma coisa pra comer aqui, sei lá Mas e essa hora, meu bem? Vamos no drive-thru lá, a gente compra alguma coisa Ir no drive-thru essa hora da noite? Qual que é o problema? O drive-thru que tem aqui perto, ele fica aberto 24 horas Amor, você sabe que ir no drive-thru essa hora da noite Tem a chance de acontecer alguma coisa muito bizarra, né? Ah, meu Deus Esse papo de novo, amor? Você não lembra várias vezes que a gente saiu essa hora da noite E a gente viu várias coisas bizarras? Meu bem, deixa eu te explicar Às vezes, as coisas que a gente viu, não era lá o que a gente pensava que era, entendeu? Ir no drive-thru essa hora, é tranquilo, eu tô te falando de verdade Ai, ai, meu bem, eu vou te falar uma coisa, então eu duvido que você vá Uai, eu duvido que você vá, eu vou sim Eu não me assusto fácil não, tá? Eu posso muito bem ir no drive-thru, mas se eu for lá então, vai ficar provado Que não tem problema nenhum ir nessa hora da noite Meu bem, eu vou te falar uma coisa, eu duvido Ah, é? Sim Então tá, então tá duvidado Eu vou no drive-thru agora e vou te mostrar que não tem problema nenhum, tá? Me aguarde Beleza, rapaziada, já estou aqui no carro E, mano, a Natália, sério mesmo Ela fica tentando me assustar com essas historinhas Mas, mano, não adianta Vou mostrar pra ela que eu tenho coragem sim de ir no drive-thru Às três da manhã e que não tem nada a ver, tá? Inclusive, mano, olha como que tá vazio, velho Tem ninguém na rua uma hora dessa Só eu, né? Eu fazendo esse desafio bobo pro canal Rapaziada, cheguei aqui no drive-thru Inclusive, tem uma pessoa, mano Eu nunca imaginei que essa hora da madrugada ainda teria gente ir no drive-thru Olha só, tá tudo bem tranquilo Vazio, não tem problema nenhum Pra falar a verdade agora, eu deveria estar fazendo uma chamada de vídeo com a Natália Pra mostrar pra ela que tá tudo bem aqui, mano Tá tudo bem no drive-thru Óbvio, né? É só um drive-thru As outras coisas que a gente já viu na rua e tal Que foram coisas meio bizarras, assim Era coisa normal também, né? A gente já viu uma pessoa que, às vezes, ela tava com sono, sei lá E ele tava andando pela rua Tiveram algumas vezes que a gente viu coisa na rua, assim, meio bizarra Mas, tipo assim, nada demais também, tá ligado? Beleza, rapaziada Tô chegando aqui pra pegar já o meu pedido Obrigado, viu? Beleza Agora vambora Beleza, rapaziada Inclusive, parei aqui no estacionamento mesmo, tá ligado? Pra comer Pra mostrar que não tem nada a ver A batatinha tá quentinha Eu fico pensando o seguinte Natália agora me desafiou Agora tá lá em casa, agora, sem fazer nada Entendeu? Graças a Deus Que isso, mano? Uai, olha isso, mano Tem uma pessoa aqui, do lado Parada Olha só, eu tô aqui com o carro A pessoa tá simplesmente parou aqui na frente do meu carro Oi Que estranho Será que tá vendo alguma coisa no chão? Mano, será que a pessoa, tipo, sei lá É sonâmbula, tá ligado? E do nada Eita Eita Andou Acho que tá indo embora Isso, volta lá Volta lá pra sua Oxi Parou aqui do lado Que isso, mano? A pessoa parou aqui do lado Eita Será que ela quer uma batatinha? Porque a coisa eu até dou essa batatinha pra ela, mano Sentiu o cheiro da minha batatinha, né? Pode falar Enfim Brincadeiras à parte Olha que bizarro Sério Se eu contar isso aqui pra Natália, não vai nem acreditar Eita, peraí A pessoa tá andando Olha Tá indo embora agora Eu tô achando que é melhor eu ir embora, véi Sei lá, eu tô achando isso meio bizarro Ah, mentira Sério que agora ela parou ali atrás de mim? Ah, mano Que que... Aí, como é que eu vou embora agora? Eu preciso ir embora, véi Agora eu tô ficando meio preocupado Sério Será que eu saio pra falar com as pessoas? Falar pra ela sair de trás do meu carro, pô Eu preciso passar Eu preciso dar ré Olha só Eu parei numa vaga Aonde não dá pra ir mais pra frente Eu tenho que ir pra trás pra sair daqui Eu liguei até a lanterna aqui Eu vou ter que pedir a moça pra sair dali Não vai ter jeito Eu preciso sair daqui Isso aqui tá bem bizarro, tá ligado? Deixa eu abrir aqui a janela Moça Você que tá aí atrás do carro É... Eu preciso sair Se você puder Só redar um pouquinho pro lado Só pra eu dar ré com o carro Moça, você tá me ouvindo? É porque eu preciso sair Eita, tá vindo pra cá Eita Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela Ai Eita Sai daqui Ô, para com isso Para com isso Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Mano, a pessoa tá... Tá batendo no meu vidro Ô, você vai arranhar o carro Você vai arranhar o carro, para Mano, calma Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui urgente Olha isso, tá tentando abrir o carro Pera Eu vou tentar sair Eu não preciso dar ré Eu preciso dar ré Eu preciso sair daqui Oi Olha ali, velho Tá parado agora, me olhando Tchau pra você também, tá? Vambora Vambora daqui rápido Sério, gente Que bizarro Que bizarro Eu não sei quem que era Mas assim Eu preciso ir pra casa Eu preciso ir pra casa A Natália não vai nem acreditar Quando eu falar que isso aconteceu Sério Mano, será que era uma pessoa Sei lá Sonâmbula, tá ligado? Que tava achando que tava dormindo Mas na verdade Tava acordada Não sei Pra falar a verdade Não sei Mas vamos embora pra casa Porque eu achei que ia ser bem de boa Vindo o drive-thru Às três da manhã Mas não tá sendo tão de boa assim, não Beleza, gente Cheguei aqui em casa agora Amor Você não sabe o que eu vi lá, velho Na verdade Se eu te contar Você não vai acreditar Hein, amor? 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 Amor, você tá... Ué? Ué, não faz sentido Não faz sentido Ela ter saído três horas da manhã Mano, eu vou ter que ligar pra ela Porque... Ai, meu Deus O que você tá fazendo aqui? Como é que você entrou? Eu tranquei a porta quando eu entrei Ai... Amor, cadê você? Amor, eu tô falando sério Você não tem noção Você que tava lá na vaga Como que você entrou aqui? Você me seguiu? Olha só Eu vou chamar as autoridades, tá? Isso não pode acontecer... O que você tá andando? Aonde você pensa que você vai? Sai Não chega perto de mim Não chega perto de mim Sai 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 Ai, não tem chave Não Para Parou Mano, eu não tô acreditando nisso acontecendo não, velho Cadê a Natália? Por que que essa pessoa me seguiu até em casa? Quer saber? Quem que é você? Oi? Eu sei que você tá aí, tá? Eu espero que você tenha ido embora, na verdade Não pode entrar na casa dos outros assim, não Oi? Por que que a luz daqui tava acesa e agora tá apagada? Mano, sério Isso deve ser um sonho Deve ser um sonho Eu acho que é um sonho Já são quase 3 horas da manhã Então, às vezes, sei lá Eu tô com sono E tá vindo pensamentos bizarros da minha cabeça Sai Sai daqui Eu tô falando sério Sai daqui Eu não vou sair da minha casa por causa de você Para de chegar perto de mim Para Ô, eu tô falando sério Ai Sai 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 Ai Ah, não Você tá brincando comigo Ah, não Ah, amor Onde é que você arrumou essa roupa? Meu bem Encontrei, entendeu? Não vou te dar dicas de onde eu montei essa roupa Mas foi muito boa essa trollagem Acho que foi a melhor que eu já fiz Melhor trollagem Eu não gostei, não Como é que você apareceu lá no drive-thru antes de mim? Meu bem Eu não apareci antes de você, né? Você ainda foi lá comprar sei lá o quê E depois eu cheguei, né? Então era você que tava lá batendo no meu vidro do carro Arranhando o carro todo? Exatamente Você sabe que você arranhou o carro, né? Provavelmente É, eu vou olhar lá porque você deve ter arranhado o carro Porque você ficou passando a mão nele É, a gente não pode ficar passando a mão no carro assim não Não foi eu Não foi eu Ah, não foi você Eu sei que eu... Ah, entendi Com a mesma roupa, né? É Mano, sério Que susto Você não tem noção do susto que você me deu Ou seja Você perdeu então Porque eu falei que não tem nada a ver ir no drive-thru Essa hora da madrugada Aí você falou Ah, não vai não Porque sempre acontece alguma coisa bizarra Essa hora da manhã Já acabei de provar Que não acontece, entendeu? Na verdade, se não fosse uma trollagem Eu ia estar mostrando que realmente pode ser que aconteça Só que mais uma vez Tudo não passou de uma brincadeira, né? E você ficou super assustado, tá? Lógico que eu fiquei Igual todas as outras vezes Mas as outras vezes também Provavelmente era alguém que estava na rua ali Às vezes para fazer o trollagem com outra pessoa E aí eu acabei caindo na trollagem de outra pessoa Enfim, ó Vamos dormir Já está na hora Já passou da hora da gente dormir Três horas da manhã Não é horário Para a gente ficar acordado assim É hora da gente dormir Para a gente poder acordar muito bem amanhã Tchau 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 Tchau